Achei 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 Amém. 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 Andrei, já vou agarrar em minha neva Não sorpreende, já vou Pal讓 They ontem a vitória,法ê já me leu Andrei, queookie ele é minha demó Andrei, pra mimazu se pra mil ano Andrei, queooki a vitória Tava com um para em antiga Bajá, me leu com m editing Bajá, me leu com mог m!! Um para em antiga Bajá, me leu com ming propaganda Bajá, me leu com ming Rogá Tchau, tchau.